A minha, a sua, a nossa TV na web. TV Soury, a sua TV na web. Décima sessão ordinária do Poder Legislativo aqui do município de Calcaia. Quem fala com a nossa equipe, fala do seu projeto de indicação, é o vereador Fernando do Piguí. Pessoal que acompanha a TV Soury. O meu projeto de indicação hoje foi um projeto de indicação pedindo ao nosso prefeito, ao secretário Anderai, o desastreamento do Rio Ceará. O Rio Ceará está se acabando e está ficando raso. A erosão é gigantesca ali, principalmente aqui, próximo à comunidade do bairro do Piguí. Então, o que vai acontecer? Uma quadra invasinosa pesada, se por acaso chegar a acontecer, o Piguí é o primeiro bairro a sofrer as consequências. Rio raso, a água vai procurar um caminho e as comunidades vão ser perjudicadas. O bairro do Piguí, os moradores vão perder suas residências, vão perder seus imóveis, documentação, vestuários. É o apelo que eu faço também ao presidente do IMAX, o Leandro, para que faça um estudo sobre a região. Porque o Rio Ceará é uma coisa natural e o homem tem que preservar aquilo ali, porque não vai deixar de chover. Eu recebo as críticas naturalmente, você está entendendo? Porque as pessoas que estão nos criticando, a maioria deles são pré-candidatos. Querem estar aqui, no nosso lugar, também querem fazer melhor do que a gente está fazendo. Mas o papel do vereador é cobrar, fiscalizar, foi o caso que eu fiz aqui nessa casa. Fiscalizando, pedindo, cobrando, reivindicando as pessoas competentes para fazer as obras. Muitas vezes as pessoas acham que está votando no vereador e vai casquear a rua dele. Não, essa função é do prefeito, do governador e cabe a nós vereadores... Não executa, não é? É, cabe a nós vereadores estar aqui, usando os microfones, representando o nosso povo.